Excelentes reportagens da zelosa equipe de jornalistas profissionais que fazem parte de nosso time mostram claramente a marcha da insensatez envolvendo som alto. Não importa se a reclamação envolve as famigeradas boates ambulantes do som automotivo ou se aplica às caixas de som residenciais. O fato é que a irresponsabilidade triplicou. Além das famílias que não podem descansar, quem mais sofre com o ruído insuportável é a polícia e os sofridos fiscais da AMA. Um osso duro de ruer, ninguém merece. Olho no olho, a PM, além de cuidar do banditismo, que não oferece tréguas, ainda tem que ser babá de marmanjos e de mulheres que não se dão o respeito, dispostos a mostrar em alto e péssimo som uma tremenda falta de civilização. Urge uma lei mais rigorosa. Que tal os nossos bem remunerados políticos pensarem nisso?